It's the way I'm feeling, I just can't deny, deny Eu gosto que bota, bota 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 Eu gosto que bota, 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 bota Vou botar, vou botar tudão Bota, vou botar tudão Bota na boca, bota Bota na boca, bota Bota na boca, bota na cara Bota onde eu te falar Com a mais às abusadas Bota, 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 bota Com a mais às abusadas Tá gostoso, tá? Eu gosto que bota, bota Eu goste que bota, bota. Ai, que gostoso, gostoso. I just can't deny, deny. Eu gosto que bota, bota 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 Eu gosto que bota, 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 bota Ai que gostei, 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 gostei I just can't deny Deny